João Ferreira de Almeida, ele era pastor da Igreja Reformada da Holanda, né? E ele foi uma pessoa muito quista, porque ele por duas ou três vezes traduziu a Bíblia para o português. Mas voltando a Jacob e a Arminio, em questão da Holanda, aliás, teólogos holandeses são muitos, né? Eu iria passar aqui o dia inteiro falando de teologia holandesa, e ao meu fundo aí está uma igreja holandesa. Então, a contribuição de Jacob e a Arminio é muito forte. Na época de Jacob e a Arminio, ele pregava algumas coisas que destoavam um pouco com a teologia da igreja da época. E foi lhe enviado, então, uma pessoa chamada Gomarros para discutir com eles esses pontos. Aliás, para tentar entender o que ele estava querendo fazer. E nessa disputa, ele também estava defendendo uma tese. A tese dele, gente, por que que pareça, era uma tese calvinista. Era uma tese que demonstrava os princípios de Calvino. Mas, na verdade, havia muita dúvida e muitas coisas acontecendo. Não estou dizendo que havia dúvida no calvinismo. O calvinismo e o arminianismo têm as suas diferenças, não é? Mas o Jacob e a Arminio começaram a discutir alguns pontos. Gomarros também está nessa situação. E o que acontece? Acontece que esses pontos vão sendo colocados, discutidos em universidades, em reuniões, sala de aula. O Jacob e Arminio vão falecer e não vão completar a sua obra. O que acontece, então? Os remonstrantes, que é o pessoal que vai adotar a linguagem e a teologia de Jacob e Arminio, vão escrever alguns pontos sobre o calvinismo. Escreve, então, cinco artigos e depois escrevem os cinco pontos. É convocado o Conselho de Dorte, em 1818, para discutir esse ponto. Eles abandonam, vão embora e ali fica na mesa seus escritos. E aí os calvinistas elaboraram um documento. Hoje em dia, a soteriologia está entre os teólogos comentada entre arminianismo e calvinismo. Cada um tem os seus pontos. Mas o importante aqui não são os pontos covinistas e arminianos. É mostrar a importância da Holanda no processo do protestantismo e da Igreja de Cristo a nível de Europa e de mundo. Tá bom, gente? Um pedacinho da Holanda para não esquecer a história que está no coração. Um pedacinho da Holanda para não esquecer a história de que está no coração. Um pedacinho da Holanda para não esquecer a história de que está no coração.